A polícia divulgou imagens do suspeito de matar o técnico de enfermagem André Lopes de Barros, em Ceilândia. Camila Andrade tem as informações, conta pra gente. O caso é investigado pela 15ª Delegacia de Polícia Civil. Desde que André Lopes de Barros foi encontrado sem vida dentro do próprio apartamento na QNN7, aqui de Ceilândia, os policiais ouviram várias pessoas que eram próximas a ele e refizeram os passos do jovem até a noite do seu desaparecimento, no sábado. Foi assim que eles conseguiram encontrar as imagens do circuito de monitoramento de um bar por onde ele teria passado e que mostram esse homem que seria, então, o principal suspeito de ter cometido o crime. Ele aparece nas imagens de camiseta rosa, bermuda jeans e, em um dos momentos, caminha pelo bar bem tranquilamente com um copo de cerveja na mão. Mas, apesar da alta resolução dessas imagens, a polícia ainda não tem a identificação desse homem, por isso, com a divulgação, espera que pessoas que, eventualmente, o conheçam ou que o tenham visto nos últimos dias possam fazer essas denúncias de forma anônima por meio do 197. A polícia destaca ainda que esse pode ser um homem perigoso, já que uma das linhas de investigação aponta que a motivação desse crime tenha sido, pura e simplesmente, o ódio, já que esse técnico de enfermagem era homossexual. A gente está aguardando ainda, claro, investigações da polícia. Quem tiver informações sobre esse cidadão 197 da Polícia Civil, vamos trabalhar, hein? Vamos trabalhar nas imagens, denunciar, lembrando que a sua identidade será mantida em total sigilo. Importantíssimo você participar e ajudar também o trabalho de investigação. Então, vamos lá.